Que ouvir rádio pela internet já virou costume? Você tem som digital, sem interferência ou ruídos. Você pode ouvir no computador, tablet, notebook ou no smartphone. Ouça a Rádio Cultura de Canguçu onde você estiver. É muito mais prático e com qualidade digital. Nossas plataformas www.radiocultura1030.com.br ou baixe nosso aplicativo Rádio Cultura 1030. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado! Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus. Um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Salva de Canguçu Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Os grandes feitos vejo da Tua mão, Estrelas, mundos e trovões rolando, A proclamar Teu nome na amplidão. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Ao caminhar por bosques e florestas, Ouvindo a brisa, pássaros cantar, Ouvindo além montanhas altaneiras, O Teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Ao revelar esquina cruz maldita, Por Teu amor Jesus ali morreu, E me livrou do julgo do pecado, E a morte às hostes infernais venceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Querido amigo, querida amiga ouvinte do programa Orinhas com Deus, que nos acompanha através das ondas da Rádio Cultura, AM 1030, Também aqueles que nos acompanham através do Facebook, Uma Boa Tarde. Nós damos início ao programa Orinhas com Deus, Neste sábado, dia 17 de fevereiro, Rogando a Deus para que esteja presente junto conosco, Neste momento de devoção, E também para os avisos das paróquias, Das igrejas da IELB, aqui de Canguçu. O título para a mensagem de hoje diz, O mesmo amor, diferentes reações. Em João, capítulo 7, versículo 46, A gente lê o seguinte, Eles responderam, Jamais alguém falou como este homem. Jesus ensina e fala com o povo, Revelando o seu amor. Mas nem todos reagem da mesma maneira. Haviam aqueles que se revoltaram, Outros aceitaram e creram. As reações foram muito diferentes. João conta que o Sinédrio enviava um destacamento de polícia do templo Para prender Jesus. O objetivo era tirar Jesus de circulação. Os soldados voltaram de mãos vazias. Diante da exigência de uma explicação, Relataram que ouviram Jesus e que jamais alguém falou como ele. A autoridade, o amor, a forma de Jesus falar do reino de Deus, Fizeram com que eles retornassem dando testemunho, ao invés de prendê-lo. Em poucas e simples palavras, Relatam o quanto ficaram impactados com Jesus, A ponto de desobedecer as ordens de seus superiores. Realmente, este testemunho persiste há séculos. Todos os dias, pessoas ao redor do mundo ouvem o amor de Deus, Revelado em Jesus e se rendem. No grupo de líderes, Nicodemos levanta-se para dizer Que não poderiam condenar Jesus sem antes ouvi-lo. Ele já tinha ido, na calada da noite, conversar com Jesus. Reconhecia-o e conhecia-o mais de perto. Mas os líderes judeus fecham os olhos para a verdade evidente De que Jesus é o Messias enviado por Deus. Nossas convicções podem nos cegar para a verdade. Por isso, abra as janelas de sua memória. Abra os olhos de seu coração. Pois Jesus está vivo, vivo e agindo. Pela palavra revela seus cuidados para conosco. Podemos, à semelhança dos soldados, Testemunhar que é maravilhoso ouvir Jesus e descansar nele. Convido você a orar junto comigo. Pai, enche-me com o teu santo espírito, Pois com humildade quero viver e falar, Testemunhar do teu amor misericordioso. Amém. Aqui estou para cantar, O que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim, Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que achar. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gentista só. Mas a alegria vai raiar, eu sei, Para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus e ama sim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, Caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, Caminhando, Sorrindo, A paz chegou. A paz chegou. A paz chegou. A paz chegou. Passando agora para os avisos, Avisos da paróquia Emanuel para este sábado então, Dia 17, portanto hoje, Culto na Comunidade Trindade do Alto Alegre, Às 14 horas. Também hoje, Culto na Comunidade Concórdia das Três Pontes, Às 20 horas. Para amanhã domingo, Culto na Redentor de Solidez, Às 8 horas. E Culto na Redenção de Manuel do Rego, Às 9 e 30. Essas, portanto, as informações da paróquia Emanuel para sábado e domingo. Da paróquia São João para hoje, Dia 17, 14 e 30, Culto na Lagoa dos Pereira, Duas e meia da tarde. 17 horas, Culto na Glória. E 20 horas, Reunião da Juluca. Para o domingo amanhã, Dia 18, Às 9 horas, Culto na São João, Com ação de Graças, Pelo passamento de Olga Voit Bergman. Então amanhã, Culto às 9 horas, Na São João. O programa Orinhas com Deus, Deste sábado, Se despede do amigo ouvinte, Da amiga ouvinte, Também daqueles que nos acompanham pelo Facebook. Desejando as mais ricas bênçãos de Deus. E retorna amanhã aqui, Pela Rádio Cultura. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, Quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és, Contra as ondas lutar, Seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da mão, Toma o remo das mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás, Que bonança se faz, Pois com Ele seguro estarás. Trevas vem te assustar, Tempestades no mar, Da montanha, O mestre te vê. E nas tribulações, Ele vem socorrer, Suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da mão, Toma o remo das mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás, Que bonança se faz, Pois com Ele seguro estarás. Pois com Ele seguro estarás. Solta o cabo da mão, Toma o remo das mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás, Que bonança se faz, Pois com Ele seguro estarás. Pois com Ele seguro estarás. Pois com Ele seguro estarás. Este foi o programa Orinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência, E convidamos você a estar conosco, No próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. E aí